Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje com mais um Story Team, dessa vez com o Team Ash Então vamos lá ler esse Story Team aqui, tá bem grande, esse aqui eu acho que é o maior que tem, vamos ver o que acontece aqui Lembrando que eu vou deixar também o texto aí no comentário fixado, caso você queira ler também E lembrando também que a tradução 100% pode ter algumas coisas estranhas aí no meio da leitura, beleza? Então não estranhe, beleza? E também se não é inscrito no canal, se inscreve para dar força E provavelmente também vou estar postando isso aqui um pouco mais à noite, porque tem uns problemas aqui em casa e tudo mais Então provavelmente vou só estar postando, provavelmente se estiver vendo esse vídeo, você estará vendo à noite Beleza? Vamos lá então para o Story Team do Team Ash Tudo começou no momento em que ele pegou aquela mão Ele era um sobrevivente das duras ruas do deserto desde que se lembra por gente Sem pais ou guardião para falar Sua única preocupação era sua vida Passava os dias nas sombras, fora de vista dos transeuntes É isso que está aqui mesmo, dos transeuntes Enfim É... cadê? Bom... Prendendo a respiração para poder sobreviver mais um dia Essa mulher foi a primeira pessoa em toda a sua vida que fez contato visual com ele Para o jovem Kukri, ela era o destino encarnado Venha comigo, você aprenderá sob minha tutela No momento em que ele agarrou a mão estendida da mulher, Kukri se tornou um discípulo Pera aí Pera aí, vou ter que interromper isso aqui Será que estão falando da Elisabeth e o Kukri é discípulo dela? Vamos continuar lendo aqui para a gente entender isso aqui melhor A professora de Kukri era uma eremita que vivia no interior de um deserto africano Ah... acho que não, hein? Não é um deserto africano, certo? Ela era a única contadora de histórias de um folclore esquecido E às vezes era conselheira para as pessoas Usando suas habilidades metafísicas para se comunicar com os espíritos A vida como discípulo dificilmente era luxuosa Mas era pacífica Kukri nunca teve que temer por sua vida Ou se perguntar quanto teria sua próxima refeição Provavelmente está falando da Dolores então, beleza Faz sentido Ainda assim, ele não suportava as instruções maçantes de sua mestra Ela falava apaixonadamente de um universo de possibilidades Que se ramificava em junções infinitas Um crisol de almas Atravessando os universos para manter o equilíbrio A deusa mãe Governando a destruição e a criação Mas para o menino era contos de Carro... como é que é? Carrocinha É isso que está escrito aqui mesmo Deve estar encerrada essa tradução aqui Mas contos de fadas, alguma coisa assim Deveria ser Nenhuma vez durante a meditação Ele ouviu essa voz da terra Da entre aspas, tal voz da terra De sua mestra palavra E logo Ele se cansou de sua narrativa fervorosa Inevitavelmente Ele retrucava e perguntava Qual é o sentido de tudo isso? E toda vez Ela dava a mesma resposta com um sorriso gentil Você também compreenderá o destino um dia Essa vida terminaria quando Kukri cresceu Com sete anos de discipulado Um dia Um grande impulso o atingiu De dentro para fora Como se perfurasse o corpo E Kukri despeçou o seu poder de areia Mas em vez de simplesmente aparecer O poder enlouqueceu contra sua vontade Provocando uma feroz tempestade de areia E roubando a humanidade De seus arredores Sua mestra infelizmente Tinha ido para a cidade E quando ela voltou O poder de Kukri não podia mais ser contido Em meio a tempestade Ela gritou fervorosamente Para que ela o salvasse Ele gritou, né? Ele gritou fervorosamente Para que ela o salvasse Beleza Com os olhos cheios de determinação A mestra mergulhou de cabeça Na tempestade de areia Para resgatar seu discípulo Em troca de sua própria vida Suas memórias da época Eram nebulosas Tudo que o Kukri conseguia se lembrar Era o sorriso Irritantemente satisfeito De sua mestra E o vazio da cova Que ele passou um dia Cavando para ela Naquela noite Depois de dar a sua mestra Um enterro adequado As palavras de Kukri Sempre ouviam Durante seus ensinamentos Surgiram claramente Em sua mente O crisol das almas Conecta todos os universos Convergindo Todas as possibilidades No multiverso No entanto Estas Só podem ser percebidas Como ilusões E apenas Alguns poucos São capazes De se imprometer Nelas Aqueles com tais habilidades São conhecidos Como Espectros Amplificados Nem o crisol Das almas Nem essas ilusões Aparecem de forma natural Destilado Mas se houver distorções No espaço E tempo Ou Ressonância Com os espectros Amplificados Tais circunstâncias Podem Seduzi-los E se manifestar Neste plano Kukri foi correndo Olhar os arquivos Em sua casa E vasculhou A literatura Confiando Em sua memória Dos textos A escrivania Estava cheia De pergaminhos Em suas pernas Começaram A reclamar Sobre o peso Das lajes De pedra É isso que está aqui Das lajes De pedra Kukri Não se importou Pegando qualquer coisa Que pudesse encontrar E jogando No monte Tenha isso em mente Se o crisol Das almas Aparecer Neste mundo Não permita Que os malfeitores Se aproximem Este poder É incrivelmente Perigoso Teoricamente Poderia até Reviver Os mortos Olha só Enquanto Ele folheava Um texto Que ele abriu Imprudentemente Sua mão De repente Parou Em uma certa Passagem Havidamente Absorvendo O conhecimento Kukri Refletiu Com as palavras De sua mestra Teoricamente Poderia até Reviver Os mortos As palavras Que antes Ele havia Descartado Agora Ironicamente Lhe diziam A última chance Restante Sem um segundo A perder Ele partiu Em busca De seu objetivo Depois de juntar As informações Que precisava Ele chegou Ao torneio De King of Fighters Organizado Organizado por Antonov Era seu destino Final Ou assim Pensava Tudo que o Kukri Encontrou lá Foi Ash Crinson Que havia Havia sido Revivido Pelo já Mencionado Crisol Das Almas Sua mestra No entanto Estava longe De ser Encontrada Em uma cidade Em uma cidade No sul Da França Um terraço Aberto Está para A rua Principal Um homem Está sentado Ali Gesticulando Descontroladamente Enquanto Fala rápido Todos os meus Esforços Até agora Foram apenas Um peido Solitário É isso mesmo Que está aqui Um peido Solitário No vento O que diabos Eu tenho Que mostrar Para eles Uma pilha De papéis Inúteis E a este Idiota Do Ash Crinson Aqui Minha querida Doce mestra Que me guiou Em minha juventude Se sacrificou Para me proteger Está longe De ser Encontrada Então O pobre Bastardo Que vocês Vem diante De vocês Foi deixado Para trás No isolamento E solidão E mas Seu rosto Suspeitosamente Encapuzado E sua linguagem Não refinada Contrastam Fortemente Com a atmosfera Espalhafatosa E elegante Do estabelecimento Um por um Os clientes Próximos Se retiraram Para assentos Internos Na esperança De escapar Da torrente De baboseira Interminável Interrompendo Suas tardes Tranquilas Quando o discurso Do homem termina Os únicos Que ficaram No terraço São O menino Sentado A sua frente E uma mulher De alta classe Também ao lado dele Que estava ouvindo Pacientemente Apesar da cara Apesar da cara feia O homem Encapuzado Cucre abre Os braços Para opar Em um gesto Exagerado Agora sim Como eu disse A tradução Não é perfeita Então também Me enrola Aqui na leitura Para entender O que está acontecendo Aqui Mas enfim Vamos continuar E assim termina Minha história Improvisada Uma história Miserável E de partir O coração Que garante Que ninguém Fique de olho Seco Neste lugar E diabos No mundo Inteiro O que vocês acham Muito bom Para algo Que eu pensei Em 5 minutos 5 segundos Tomem um lenço Se vocês precisam Soltar um catarro Credo Isso foi Muito bom Não foi Uma maneira Ruim de matar O tempo Graças a Deus Ash Quinzon Riu olhando O seu smartphone Negligenciando A Sacerdote Aqui está escrito Aqui está escrito Sarcidote Mas deve ser Sacerdote Enfim Ash Quinzon Riu olhando O seu smartphone Negligenciando A sacerdote Meio Comida Na frente Dele Bom Não entendi Isso que É o que está Escrito Enfim Elizabeth Blantorch Por outro lado Leva a mão A testa E suspira Profundamente Antes do torneio Anterior Ter começado Kukir fez Contato Com A Aflita Elizabeth E a ajudou A relembrar As suas memórias De Ash Em troca De reviver Ash Kukir Buscou A cooperação Para a família Blantorch É ruim Falar isso Foi a família De Elizabeth A qual a nobre Concordou Sem hesitar Como resultado Ash Está mais Uma vez Ao seu lado Como se nada Tivesse Acontecido E mesmo assim O que foi Esse suspiro Você É quem ficou Enchendo o saco Para eu falar Como eu Como eu Sou um cara legal Inventei esse Chororô Só pra você Kukir Empurra o seu dedo Enfaixado Para a mulher A areia Se espalha Sobre a mesa E Ash Sem dizer nada Puxa Assar Sa Xertorte Para mais perto De si É isso que está escrito Aqui Deve significar Alguma coisa Que eu não conheço Enfim Você é o nosso Benfeitor Vamos acompanhá-lo Onde for necessário Para pegar Para pagar A nossa dívida De gratidão Elizabeth fala Em voz baixa E severa Ignorando Intencionalmente O dedo Na frente De seu rosto Eu estava Simplesmente Curiosa Para saber Por que você Estendeu a mão Para nós Em primeiro lugar Não importa o motivo Nem Ash Nem eu Temos qualquer intenção De ridicularizar As suas Circunstâncias Não há nada Para rir Seus olhos Caem Para o corpo De sua mão Com desânimo Enquanto Kukir Mantém Sua postura Imponente Olhando Entre os dois Eshe Sorri Deixe para lá Bete Nós Só temos Que cumprir O papel De membros De equipe Do Koki É o que está escrito Aqui Koki Enfim E ajudá-lo A fazer O que ele tem Que fazer No Kof Certo Eu acho que devia ser Kukri Sei lá Enfim Tá Essa tradução Que é estranha Vamos lá Quem diabos Você está chamando De Koki Eu acho que era isso mesmo Acho que foi um apelido Que o Ash Deu Quem diabos Você está chamando De Koki Seu idiotinha O seu nome Me lembra outra coisa Eu não estou Com saco Hoje Oh Olhe eles Estão Com uma participação Especial Ignorando E A objeção De Kukri Ash Coloca o seu smartphone Na mesa O dispositivo Mostra uma propaganda De notícias Letras grandes Dizendo The King of Fighters Piscam na tela E Kukri Fica em silêncio Até Elizabeth Respira fundo Como se estivesse Mudando de marcha A seguir Temos uma entrevista Exclusiva Com uma participante Do Kof Veja um pouco Como pensa Uma das lutadoras O feed Muda de estúdio Para uma rua Da cidade Mostrando uma mulher Parada em frente Ao entrevistador Então Dolores Está Então Dolores Esta Será sua primeira participação No Kof Como você se sente sobre A mulher levanta Suas molduras douradas E encara a câmera A mandíbula de Kukri Se firma Ao vê-la Ela se levanta Sem dizer uma palavra Quando finalmente fala O tom mais baixo Do que o normal Em sua voz Revela a emoção Que existe por baixo Eu lembrei De um assunto urgente Vou em frente Com essa declaração Kukri sai rapidamente Do estabelecimento Com seu casaco Esvoaçando para trás Enfurecida Com seu comportamento Egocêntrico Elisabeth Também se levanta De seu assento Espere Não terminamos De falar Kukri Os saltos De Elisabeth Batem Contra o Paralelepípedos Em perseguição Olhando para ela Com o canto De olho Ash visualiza O bolo Que sobrou Na mesa Ele inventou Claro Enfiando Um garfo De prata Em sua sobremesa Ash Crimson Rie Baixinho Tudo bem Então acho Que vou brincar Também Ele murmura Com uma voz Quase inaudível E Com um estalar De lábios Como a última Mordida Kuk Em português Seria como Estranho E exótico E aqui termina O story team Do Tim Ash E Antes de mais nada Eu tenho que pedir Desculpa aí Para vocês Pela leitura Pela tradução Que tem umas coisas Bem estranhas Realmente Vocês como eu disse Se vocês quiserem Ler aí Por conta própria Vou estar deixando aí No primeiro Comentário fixado Tá Pra vocês poderem Lerem aí E tentar entender Da maneira que Vocês achar melhor Mas Pelo que parece Aqui É A Dolores voltou De alguma forma E o Kukri não sabia Foi atrás dela E ela era Discípula dele Né E ela salvou Ela deu a vida Pelo Kukri Quando ele recebeu O poder de areia dele Que ficou descontrolado E E Aconteceu tudo isso Agora Meio inusitado Ele tá andando Na rua Encontrar Elizabeth E o Ash Assim do nada E simplesmente Formaram o time Não ficou explicado Isso aqui Realmente só Ficou fazendo palhaçada Na frente deles lá E Não ficou muito bem explicado Como eles formaram o time Como eles se conheceram Então Enfim Foi mais ou menos Isso que eu entendi Eu espero que no jogo Isso seja explicado melhor Porque aqui realmente Nesse Storyteams aqui Que é traduzido Do japonês Para o português Não fica A tradução Perfeita Sabe Então é bem complicado A gente tentar entender Essa parada aqui Mas é melhor que nada A gente sabe mais ou menos Ali o que que tem O que que tá acontecendo Dá pra gente ter uma noção Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se gostou Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri